Eu acho que comprar a Bradespar é basicamente você comprar a Vale com desconto, né? Então, se a gente for ver aí, historicamente, Bradespar negocia aí com desconto de 15% até 20% em relação à Vale. Então, eu acho que é comprar a Vale com desconto e avançando um pouco mais na sua pergunta é o que eu acho da Vale no preço atual? Eu acho que é uma empresa bem barata pelo que é, né? Uma das maiores mineradoras do mundo, uma das que tem o menor custo de extração de minério de ferro também do mundo. Então, eu acho que é um excelente negócio. A questão China está pesando bastante no resultado da Vale, né? Então, minério de ferro caiu agora recentemente, chegou a cair 30% no ano. Então, basicamente, o que eu acho de Bradespar é, cara, você está comprando um excelente negócio com desconto em relação ao ativo base, que é a Vale. E, assim, pagando um puta dividendo, anunciou uma recompra agora gigantesca. Então, eu acho que é uma excelente forma de você comprar a Vale.